A gente se orgulha por sermos seres pensantes. O sermão é racional, ele pensa, mas está caindo a ficha finalmente no século XXI que a cada pensamento nós tiramos uma fotografia. Essa fotografia vai para um HD, vai para um arquivo, vai para um disco rígido, vai para a sua memória. E o que você escolhe ter nessa fotografia determina quem você é em todos os níveis da sua existência. A cada segundo que eu estou pensando agora, o que você está pensando agora, está construindo a nossa realidade, está criando quem nós somos, inclusive os problemas. Você já ouviu falar sobre isso, mas hoje eu quero ir em um nível mais profundo sobre como cada pensamento pode ser uma assombração na sua vida. Solta a vinheta, Juliana, para os mistérios da alma. Olá, eu sou o Bruno Gimenez, e seja muito bem-vindo ao Espiritualidade na... Já comecei me enrolando. Já o Espiritualidade na Prática com os mistérios da alma, como você pode ver, eu estou na minha casa, no meu jardinzinho secreto aqui. Não é tão segredo, porque muita gente já conhece ele agora através dos vídeos. E eu estou aqui de chinelão, eu estou aqui numa tranquilidade, você pode escutar os passarinhos, tem galinha, tem... De vez em quando tem uns barulhos diferentes aí também. Esse aqui é o meu estômago e rouco agora, mas está tudo bem. E uma das coisas que a gente precisa entender é aquela capacidade que nós temos de criar a realidade através dos nossos pensamentos. O ser humano se orgulha em dizer eu sou um ser pensante, sou um pensador. E ele se esquece de algo que eu já falei aqui, quando a gente falou sobre dor e doença, a gente falou porque ficamos doentes, eu já falei que quando nós pensamos, nós criamos uma matriz, como se fosse um desenho etérico, extrafísico. Esse desenho etérico, extrafísico, quando ele continua se configurando, ele começa a se plasmar ao seu redor e começa a manifestar energia na sua aura. E quando ele começa a manifestar energia na sua aura, ele começa a definir quem você é. E quando ele começa a definir quem você, ele começa a alterar seus pensamentos, emoções e sentimentos. O ser humano, ele se orgulha de dizer que pensa, que é criativo e tudo, só que ele não entende definitivamente que quando ele tem um problema com o chefe, se você tem um problema com o chefe, você tem um campo de energia com o chefe. E ficar pensando sobre o chefe só aumenta aquele campo de energia. Simples assim. Então, passe, pare e pensa na sua família. A maioria de nós tem família. Pode ser a sua família com sanguínea, aquela família genética, aquela família do karma biológico, mas pode ser aquela família que você escolheu para você. Por exemplo, quando eu vim morar no Rio Grande do Sul há mais de 16 anos atrás, eu construí minha família aqui, a minha família é gaúcha. E não é a família que nasceu no meu sangue, mas é a minha família. Então, todo mundo tem uma família, ou um grupo, ou um grupo de amigos. Então, pensa sobre ele. Esse grupo de amigos está lá, esse grupo familiar está lá. E o que você pensa sobre ele agora é uma fotografia energética, minuto a minuto, segundo a segundo. Sabe essas máquinas fotográficas que tiram... Na verdade, qualquer celular faz essas fotos hoje, que eu não sei o nome. Algumas espertinhas devem saber o nome disso. Mas não tem problema. O fato é o seguinte, que agora o que eu estou pensando sobre o programa Espiritualidade na Prática é um campo de energia acerca do Espiritualidade na Prática. que eu já relatei aqui que quando nós chegamos a cinco meses, eu estava cansado. E aí eu comecei a meditar, e quando eu comecei a meditar, me veio uma força ser igual, e aí falou assim para mim. O que você vai fazer é agora mais bem feito ainda. Você vai se doar mais ainda. Você vai estudar mais ainda. E aí, quando veio aquela força, quando veio aquela energia, o meu sentimento de que estava começando a ficar difícil, o meu sentimento de que estava começando a ficar complicado, eu não sabia se eu ia dar conta de fazer vídeos todos os dias, mudou totalmente. O que eu quero que você saiba é que agora, nesse exato momento, tudo que você está pensando, segundo a segundo, segundo a segundo, sobre o seu marido, por que ele não está legal, por que ele não está bem, por que ele não está... Está construindo a realidade disso. Está construindo a realidade disso. É um tijolinho nessa construção. Aquilo que você está pensando agora sobre o seu filho que não está indo bem na escola, que tem quem sabe está usando droga, ou não está indo bem no relacionamento, ou você está preocupada com ele por causa disso e aquilo. Por que eu estou falando tão rápido assim? Porque é assim que o pensamento é. Ele vai na pancadaria. Ele vai desferindo golpes e golpes e golpes. Aquilo que você pensa sobre o seu trabalho, que saco, não era o que eu queria, meu Deus do céu, não era o que eu queria... Fotografia. Essas fotografias vão cristalizando esse campo de energia e vão piorando tudo. O que eu quero dizer é que a gente que faz a maior parte da caca, e aí a gente começa a falar para os outros e o campo de energia vai ficando mais forte, mais forte, mais forte. E a ponto de que passado dois anos, três anos, quatro anos, você criou um real problema. Você criou um real problema de um jeito tão forte, de um jeito tão incrível, de um jeito tão poderoso, de um jeito tão criador da realidade, de um jeito tão mago para o mal. Então você faz a magia ruim, a magia sombria para você mesmo. Você faz a essência da magia ruim para você mesmo. Você fica pensando, você tem foco naquilo, você tem constância naquilo, você tem intenção naquilo, você está reclamando, meu marido, meu tio, meu primo, meu trabalho, meu marido, meu tio, meu primo, meu trabalho, meu marido, meu tio, meu primo, meu trabalho, meu corpo, minha vida, minha realidade, meu trabalho, meu marido, meu tio, meu primo, minha família, meu corpo, minha realidade, meu marido, meu tio, meu primo, meu trabalho, Quantas fotos você tirou? Cada situação dessa é cristalizando a situação Cristalizando a situação Eu tava aqui cuidando das plantas Eu falei, nossa, eu não posso deixar de gravar isso É uma coisa que eu já sei que funciona Tudo que eu estudo há muito tempo Várias pessoas estudando isso há muito tempo Mas quando é na prática a gente não entende Tudo que você tá pensando agora Talvez eu te peguei numa hora Que você começou a ver esse vídeo Onde você tava aqui tirando fotografia Caramba, meu marido, meu filho, meu trabalho, meu corpo Minha saúde, minha prosperidade Minha saúde, meu corpo, meu tio, meu filho, meu vizinho Aquele problema, magoei, fui magoado Tô triste, tô feliz, tô contente, tô chateado Tô legal, o que eu faço, esse trânsito, esse problema Ah, vai dizer que não é assim pra você E é por isso que nunca se falou tanto de meditação Porque o que eu quero dizer pra você é o seguinte Aquilo que nós temos como uma das maiores bênçãos Da nossa vida, que é pensar É um dos maiores problemas É por isso que meditar, estar na sintonia correta Estar com as pessoas certas Ter a sintonia e a vibe correta Fazer a diferença pra sua vida Então aquilo que a gente mais se orgulha de ter Que é a capacidade de pensar Tá nos destruindo E tem uma coisa que você precisa saber Esse mundo de loucura que tá aí Está nos treinando a reclamar Reclamar, pensar, criticar Chorar, reclamar E muitos de vocês como eu Não é diferente não Acha que tá só na gratidão Só na gratidão Já é um grande passo Mas quando se distrai Tá todo o tempo Ai caramba, ele falou aquilo pra mim Será que eu vou conseguir? Nossa, isso aqui vai dar E cada momento que você tá falando isso Você tá jogando, jogando, jogando Como se fosse um balde Numa roldana E aqui tá como uma balança Aqui tá leve e aqui tá com peso Você vai jogando Cada pedrinha que você joga naquela situação Chega uma hora que o peso cai E é naquele momento que o problema nasce Então quando o problema nasce Você jogou muita pedrinha Você tirou muita fotografia daquilo E uma das coisas que eu acredito Que pode mudar isso É você ter a sintonia certa A vibe correta A energia certa E mentores Seres, pessoas Que ajudam você a sair dos dramas Das respectivas áreas da sua vida Sozinho a gente não sai Não se iluda Sozinho a gente fica Na solidão espiritual E eu vou falar no próximo vídeo Sobre solidão espiritual Que é algo muito sério Se você não tem a vibe certa A vibração certa A motivação certa A energia certa A injeção de ânimo certa Você não anda Não adianta Como é que eu sei disso? Olha, o que eu invisto anualmente Em cursos, treinamentos e livros É qualquer coisa impressionante E por que eu faço isso? Porque vale a pena Porque sem a vibe correta Os mentores corretos A sintonia correta A gente não consegue Sem a família De evolução correta A gente não consegue Sem o grupo de pessoas Que levam a gente Para a evolução A gente não consegue É verdade A gente não consegue Pronto O que eu vou falar Para você? Vou mentir A gente precisa De uma força maior Que a gente Que nos leve Para aquilo que a gente quer ir Porque na maioria das vezes A força maior que a gente Nos leva para onde a gente não quer ir E a gente sucumbe E não aguenta ser nós mesmos Fica fotografando Fotografando o problema Eu acredito num modelo De sintonia elevada E de mentores Eu acredito num modelo Que todos os dias Você fique irrigando A sua mente Com coisas boas É por isso que eu criei O Espiritualidade na Prática Para dar um pouco De contribuição Ainda assim que eu sei Que não é 100% suficiente Para a maioria das pessoas Mas ajuda muito E uma das coisas Que nós criamos Fazendo aniversário De um ano Exatamente agora É a nossa plataforma online Chamada Iniciados Iniciados É como uma Netflix Do desenvolvimento pessoal Da espiritualidade E para como viver Seu propósito É um portal de assinatura Você escolhe assinar Ou anual Ou você escolhe assinar Mensal Se você assina anual Um pouquinho mais barato Tem um desconto Se você assina mensal É um preço também Muito baixo E quando você entra Você tem acesso A um portal de conteúdos online Que todo mês Tem um conteúdo novo Toda semana Tem uma programação Tem tutoria Tem apoio Tem uma comunidade incrível Uma família Que fala a sua vibe Uma família Que está lá Para ajudar você E você contatou Toda a equipe Luz da Serra Essa plataforma online Ela foi criada por mim Pela Patrícia Um ano atrás O nome dela é Iniciados E você que participa lá Se tem muita gente Que está aqui Que é iniciado Até vou pedir para você Que se você é iniciado Você comente aqui embaixo Escreva Iniciados Porque é assim Que a gente está conseguindo Fazer uma transformação Incrível Ter uma família online Transformação pessoal A vibe correta A sintonia correta Para que a gente tenha Uma proposta de conteúdo Todo mês tem um conteúdo novo Todo mês tem uma aula ao vivo Todo mês tem entrevistas novas Toda vez tem E tem muitos exercícios De bônus Tem muitos O que a gente chama Do SOS virtual Pronto-socorro espiritual E várias coisas Que tem para você Desenvolver a sua espiritualidade Sair da solidão espiritual Que é assunto do próximo vídeo E sinceramente Viver o seu propósito Com força Confiança Com garra A gente abre as inscrições Do Iniciados Para novos assinantes De tempos em tempos Aqui embaixo está um link Esse link leva para uma página Você pode ir lá e aproveitar Essa janela de abertura Das inscrições dos Iniciados O preço As condições As situações Estão todas ali E eu espero Que você possa fazer parte Do Iniciados Para a gente ir mais além Para a gente aprofundar E mais Para a gente ir para o próximo nível Nesse processo de desenvolvimento De espiritualidade e consciência Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Eu espero que você pare De tirar fotografias O tempo inteiro Que vão construir Uma realidade torturante Eu estou aqui do outro lado Você sabe que você pode contar comigo Se não Eu não faria vídeos todos os dias Para a gente cutucar nessa ferida Mas também estender a mão Cutucar a ferida E estender a mão Que é assim que eu acho que funciona Eu acredito em você Se não eu não estava aqui Se você também acredita em mim Pegue esse link Compartilha Nas suas redes sociais Compartilha No seu WhatsApp Dá um curtir Se você curtiu Dá um curtir para baixo Se você não curtiu E comenta aqui embaixo Eu também quero mandar Um grande beijo Para todas as pessoas Que assistem o Espiritualidade Na prática Em grupos Os grupos estão aumentando Eu fico muito feliz De vocês estarem fazendo Esses estudos em grupo Eu acredito em grupos Por isso mesmo Eu criei o Iniciado Junto com a Patrícia Porque eu acho que os grupos Fazem a diferença E a gente fica muito mais forte Beijo grande E até o próximo vídeo Todos os dias Aqui Às 18h30 No YouTube Valeu Até mais Tchau 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 Tchau